E a delegação do Goiás chegou hoje no final da manhã em Goiânia. Desembarque tranquilo de um time que está 100% em 2019. Classificado de forma antecipada no campeonato goiano e agora na segunda fase da Copa do Brasil para enfrentar o CRB. É um campeonato que é muito atrativo, se tornou mais ainda pelos valores envolvidos na Copa do Brasil, mas nossa ambição é pelo título, espero que a gente possa ir sonhando cada vez mais com essa conquista que o Goiás já passou perto algumas vezes e espero que esse ano a gente possa alimentar esse sonho e é o que eu converso com os atletas, pelo menos até o segundo semestre que a gente consiga se manter vivo. Isso vai representar uma campanha melhor já do que a do ano passado. Se tem um jogador que surpreende neste começo de temporada é Léo Senna. Dos sete jogos que o Goiás fez até aqui, Léo Senna foi titular em cinco. Contra o Grêmio Anápolis foi poupado, mas entrou no segundo tempo e o time conquistou a vitória nos acréscimos. Contra o Iporá também começou no banco. O Goiás saiu atrás do placar, mas Léo Senna entrou e deu passe para o gol de empate de Michael. O Meia de 23 anos admite que nos últimos dois anos viveu momentos conturbados, mas sossegou em 2019. Eu creio que nos outros dois anos eu fazia um bom trabalho, só que o pessoal contestava mais pelo extracampo, né? E esse ano eu estou mais quieto, estou mais tranquilo, estou vendo o que o professor tem me falado e estou tentando ajudar o máximo. Vem dando certo e torcida é assim, se você vai bem vão te aplaudir, se você vai mal vão te enganar. É normal no futebol isso aí. O foco agora é no Goiânia, adversário de domingo, clássico na Serrinha. O CRB fica em segundo plano, mas como a classificação já está garantida no estadual, os objetivos do Goiás estão ficando cada vez mais audaciosos. A gente tem conversado muito sobre isso, sobre a importância de colocar o Goiás no cenário nacional com título importante. Então a Copa do Brasil é uma oportunidade que nós temos e a gente vai agarrar com todas as nossas forças aí para conseguir ir o mais longe possível na Copa do Brasil. Vocês viram ali o boné personalizado do Sidão S12? Bacana, hein? É, ué, Sidão S12. Estava até parecendo aquele perfum Tchou Antchou. É mesmo, hein, mano? Já usou o dele? É ótimo, ele é cheio. Carolina Herrera. É. Ô, André. Eu uso Carolina Herrera, mas não esse. Aí o nosso Alandelon. É o seguinte, o Léo Senna, pelo menos ele foi honesto com a Amanda Marino. É, que bacana, eu gostei da entrevista, legal. Ele falou, não, ó, eu não fui legal por causa do extracampo e tal. É, mas o trabalho dele não estava tão bom assim também, não. Estava não, não. O que? Não, porque ele falou que ele fez um trabalho bom, mas que o extracampo é o que o pessoal pegava no pé. Não estava tão bom. Ele estava exatamente por conta do extracampo, o trabalho dele no campo estava deixando um pouco a desejar. Estava abaixo da capacidade dele. E aí ele me falou, agora eu estou mais quieto. Então, aí está o resultado. Exato. Cara, esse cara tem um potencial e tanto. Tem mesmo. Tem um potencial e tanto. Ele está fazendo a diferença, ele e o Michael esse ano. Eu sempre vi no Léo um ótimo jogador. Um cara que tem uma visão de jogo como ele. Raros são jogadores hoje no Brasil que têm essa visão de jogo e a facilidade. Esse passo que ele deu para o Michael no jogo contra o Iporá. Quando ele entrou, ele não tomou distância da bola. A bola estava quase que colada no pé dele. Ele puxou a perna e fez o lançamento longo. O gol contra o Goiânia. É, exatamente. Então, é um jogador que tem uma capacidade. Ele não soube que foi assimilar as vaias da torcida quando ele não acertava uma jogada ou outra. Ele foi baixando a cabeça, baixando a cabeça. Muita gente questionou a qualidade técnica dele. Isso eu nunca questionei. Porque ele sempre mostrou que tem. E quem tem, em determinados momentos, perde por uma razão ou por outra. Não que deixe de jogar o futebol, mas o Léo tem sido o jogador mais importante no time do Goiás. Principalmente no que diz respeito às assistências para o principal jogador do time, que é o Michael. E, Evandro, você comentou esse jogo do Goiás ontem. Foram dois gols e quatro bolas na traseira. Não, sobrou em campo. O Goiás, a gente já estava prevendo que o Goiás seria dos quatro, aquele que teria mais facilidade. Não tanto pelos defeitos do Sergipe, chamado de jipão lá. Muito mais pela qualidade do time do Goiás, pelo momento que vive o Goiás. São sete jogos, sete vitórias. Se você for procurar aí ninguém, acho que no futebol brasileiro, conquistou tantas vitórias nesse número de jogos. E o Goiás, então, começa assim, de forma avassaladora a temporada 2019. Parece que o time cresceu a partir do momento que voltou a ser um time de Série A. Aí fez impor a sua condição de time de Série A. Ontem foi belíssimo o time. O Brandão precisa voltar a jogar. Não jogou nada ontem, o Júnior Brandão. O Brenner entrou no lugar dele, deu assistência para o primeiro gol, meteu uma bola no travessão e gastou outra bola para uma defesa do goleiro. O Sidão fez ontem, finalmente, uma grande defesa. Aquela que você pode considerar a defesa difícil, a defesa milagrosa. O Maranhão entrou na cara dele, no risco ali da pequena área, e acabou mandando a bomba, ele fechou o espaço, tirou a bola. Ontem, finalmente, o Sidão, lá em Sergipe, fez a defesa de um goleiro com a categoria dele, aquela defesa que a gente esperava. Eu acho que até no jogo do Vila ele fez uma defesa. Não, mas não com o grau de dificuldade. Com o grau de dificuldade dessa de ontem. Dessa de ontem. Porque foi na cara dele, foi na pequena área. O cara, a defesa, o Iago deixou a bola passar, o Maranhão chegou atrás dele na cara do gol e ele fez a defesa. A notícia boa para o Goiânia, talvez, seja que o Goiás deve poupar os seus jogadores titulares. E aí o Goiás deve jogar quarta ou quinta com o CRB na Serrinha. Isso, na Serrinha. Porque as três próximas quartas estão reservadas para a Copa do Brasil. Então, o Goiás prefere jogar na quarta para ganhar a quinta, porque domingo tem um clássico com o Vila. Dia 24. Então vai colocar reservas contra o Goiânia, antes que vai deixar o Michel no banco para uma eventualidade, para não perder a invencibilidade. Aí ele vai jogar com o Goiânia. Entrou no finalzinho para resolver. E depois com dois jogos super importantes, que são o CRB pela Copa do Brasil e o Vila no Clássico. Porque você imaginou se o Goiás chegar até o Clássico com nove vitórias, ganhando o Goiânia e ganhando o CRB?